Música Olá amigos do Futsal na Web e também da TV Canal 10, Foz do Iguaçu Hoje acompanhando junto com a gente mais uma partida do Campeonato Paranaense de Futsal da série Ouro 2013 Dentro de mais alguns instantes, bola vai estar rolando para mais um jogo no Ginásio Costa Cavalcante na cidade de Foz do Iguaçu Na noite de hoje se enfrentam o Foz Futsal e também a equipe de quedas do Iguaçu O time do Foz Futsal que vem de uma vitória importante no meio de semana acabou vencendo a equipe do Guarapuava que disputa a Liga Futsal E com isso ganha um pouco mais de moral, um pouco mais de confiança nessa competição que está pegando fogo O Campeonato Paranaense realmente incendiado com o Maringá na liderança da competição De novo com a gente hoje, Antônio Fortunato fez falta na quarta-feira, hein Antônio? Boa noite Muito boa noite para você, Washington Senna, boa noite também ao internauta que nos acompanha pelo Futsal na web Futsal na web.com.br Fiz falta não, né? Porque eu não participei daquele jogo, tá? Não entrei de carrinho em ninguém Eu apenas não pude comparecer Mas aí, eu tenho uma explicação para isso E ela é plausível, seu Washington Senna Afinal de contas, Dona Janete, né? Minha querida esposa Estava de aniversário e aí uma surpresa de última hora e tal Acabou me tirando do jogo, né Washington Senna? Tá certo Coisas que acontecem, né? Desfalque de última hora, né Antônio? É, na hora do aquecimento Você sabe que o futebol, o futsal tem dessas, prega essas peças E eu, no caso, né? Acabei, de última hora, desfalcando a equipe do futsal na web Me desculpe, mas hoje estou aqui, né? Para jogar junto com essa equipe E a gente fazer uma boa transmissão Entre Fosfutsal e Quedas Os dois times que brigam aí para subir na tabela Beleza Antônio Fortunato com a gente hoje As duas equipes já perfiladas Enquanto o serviço de alto-falante vai anunciando Os artistas da partida Nós também vamos acompanhar, então, agora a escalação dos dois times Na tela, o Fosfutsal, Antônio Fosfutsal que vem de vitória importante Contra a equipe de Guarapuava, né? Time que, inclusive, participa da Liga Nacional O Fosfutsal começa jogando com o goleiro Henrique, número 12 Rodriguinho, meia dúzia Neto, número 8 Marcelinho, número 9 E Coco, número 10 Aliás, os cinco atletas que iniciam o jogo São atletas prata da casa Começaram no Futsal Na cidade de Foz do Iguaçu Alguns já rodaram por aí Mas hoje o time começa com cinco jogadores Formados, iniciados Aqui em Foz do Iguaçu E o técnico Juliano, então, tem ainda o seu banco Disposição de outros jogadores Como o Pedrinho, o Dudu, o Cid O Ronei, o Pereira, o Juliano E o goleiro reserva o pit Beleza, é isso aí, Antônio Esse é o time do Fosfutsal já escalado Definindo pra enfrentar o time do Quedas do Iguaçu Que vem numa posição não muito cômoda no campeonato O Quedas do Iguaçu, que ocupa a décima primeira colocação Tem oito pontos E está a dois pontos de ficar aí na zona da morte Antônio Fortunato, como joga o Quedas na noite de hoje? Bom, o Fosfutsal ocupa o oitavo lugar O Quedas ocupa o décimo primeiro lugar E tem um jogo a menos Uma vitória hoje do Quedas Inclusive pode até passar a equipe do Fosfutsal Em pontos Mas mesmo assim, não vai ser páreo fácil aqui hoje Porque o Fosfutsal vem muito animado Depois da bela vitória Quedas do Iguaçu Que tem o técnico Beto Como no seu comando Joga com o Rafinha número um Serrão número doze Luan número noventa e um Magrão número nove E o Carlinhos número treze Esse é o quinteto do Quedas Que vai começar jogando o Austin Senna É, no banco aí do Pardal Neizinho, Gale, Juninho, Ronaldinho, Tiaguinho Dinei, o técnico Beto Nunes Você vê aí na tela do seu PC Ou no seu tablet Ou quem sabe até no seu smartphone Toda tecnologia compatível com a transmissão do Futsal na web Os homens oficiais da Federação Paranaense Futebol de Salão Os árbitros da partida também já estão definidos Os oficiais de arbitragem, Antônio? Eu poderia chamar hoje os homens laranja do jogo Não, os árbitros que estão de laranja Que vão, é, está comandando o jogo O árbitro número um É o Ricardo Luiz O Landini, ele é da cidade de Umuarama Arbitragem hoje vem de lá, inclusive O árbitro número dois O Douglas Souza Fernandes Também da cidade de Umuarama Anotador é o Walter Ferreira da Silva De Itaipulândia E também de Itaipulândia O cronometrista Gelson Luiz Melch Lunkes Esse é o quarteto Que vai estar trabalhando na arbitragem Hoje aqui no Costa Cavalcante Beleza, tudo certo Os times já definidos Arbitragem também Bola vai para o centro da quadra Vai começar a partida Campeonato Paranaense de Futebol Mais uma rodada Hoje é exatamente a nona rodada já, né? Olha só, rapaz Já estamos na nona rodada do campeonato Quem diria, hein? Vamos ouvir o técnico Juliano? Vamos lá, ouvir Carlos Juliano da Silva Vamos ouvir Carlos Juliano Depois dessa vitória importante Que o time teve fora de casa Sobre uma equipe forte, Guarapuava Que disputa a liga O ânimo do time, Juliano Para essa noite é totalmente diferente Para enfrentar o Quedas aqui hoje, né? Três pontos É o mínimo que se espera hoje Boa noite Boa noite Não é assim não O ânimo realmente é diferente Mas os três pontos é no final do jogo Eu acho que se a gente tiver o ânimo A determinação Uma vontade Muito grande de De ganhar o jogo Com certeza as coisas acontecem Mas até o final Temos que lutar Respeito sempre, né Juliano? Sempre é importante Aí Carlos Juliano falando E o jogo A bola já está rolando Washington Senna Beleza Bola rolando para o Campeonato Paranaense de Futsal Já começado o jogo aqui No ginásio Costa Cavalcante Toca a bola o time Do Foz Futsal Rodriguinho deixa a bola mais atrás O Coco Já rolou com o Neto Olha o Coco Vai fazer o primeiro gol Entrou A bola escapuliu O goleirão fez a defesa O Rafinha fez a defesa No momento em que o Coco Ia para dentro do gol Bela defesa Do goleiro Rafinha Primeiro ataque Foi tocado Eu fiquei na dúvida Se ele não foi tocado por trás E tirado da jogada Depois você confere aí Washington Senna Eu tive essa impressão Que foi deslocado ali O Coco O arbitragem até poderia ter marcado Uma penalidade Ou uma falta ali fora da área É o Wellington Coco Me pareceu mais Que foi um desequilíbrio dele mesmo Viu Antônio Não me pareceu Quem recebeu carga não Que pena Porque estava ele E o goleiro O Rafinha né Os dois Frente a frente Beleza Toca a bola O time do Foz Futsal Esse é o Neto O Neto achou ali O Rodriguinho Ele para Domina Vai procurando Achou o Marcelinho Do seu lado Rodriguinho é prata da casa Também Antônio Sempre É Opa Não conhecia ele Antes do Foz Futsal Começou nas bases aqui Já disputou jogos Jogos Escolares Juventude Juventude Jogos abertos Olha aí Toca a bola O time do Foz Futsal Tentava o time de quedas Apertando ali na marcação No campo defensivo Bola para fora É lateral Que favorece o time Iguaçuense O Neto Eu nem preciso falar Onde é que ele começou né Qual foi a base dele né É O Neto Jogador da associação Mesomo Tocando bola O time do Foz Já perdeu a bola Quem toca a bola Agora é o time do Quedas Iguaçu Atenção Tentou recuperar a bola O time De Foz O Rodriguinho Que a gente estava falando dele Agora há pouco Mas acabou Se perdendo Foi com bola e tudo para fora Esse time do Quedas Antônio É aquele que Deu uma rasteira Sem tamanho No Foz Cataratas né Foz Cataratas começou Vencendo o jogo por 3 Chegou a estar vencendo por 3 a 1 Lembra disso? Lembro E eles viraram o jogo 4 a 3 Então é um time perigoso né É Vendeu caríssimo né É aquele jogo aqui Para a equipe do Foz Cataratas Foz Cataratas que no meio da semana Conheceu mais uma derrota aliás né Não foi aqui o jogo né Foi lá Lá em Quedas Não lembra? Não não O jogo foi lá né Mas eu estou dizendo né Que durante a semana Recebeu aqui a equipe do Marechal Fortíssima E acabou sendo goleado em casa né Embora o placar viu Antônio Não demonstre realmente o que foi o jogo Até porque o time do Marechal Não jogou o tempo todo com aquela carga né O primeiro tempo pelo contrário Foi muito equilibrado né Mas o Marechal realmente É um time que está sobrando É uma das grandes equipes do campeonato sem dúvida É eu acho que talvez hoje O time mais difícil de se enfrentar hoje Na competição do Paranaense Chama-se exatamente o Marechal né Olha Antônio Me surpreendeu o time do Ponta Grossa Até agora Mesmo vendo o time do Marechal jogando O que jogou aqui na última semana Talvez o time do Marechal Dos que eu vi o mais técnico deles Mais até que o Cascavel desse ano Mas me surpreende a equipe de Ponta Grossa É verdade Me surpreende A forma de jogar Me agrada muito o jeito de jogar Do time de Ponta Grossa Que ganhou aqui do Foz Atenção Olha o time do Foz Vai fazer bola Batida pra fora Que ataque do time do Foz Futsal Rápido O Rodriguinho avançou pela direita Velocidade Olha só A gente tá vendo no replay aí O pessoal da TV Canal 10 também acompanhando com a gente Bola foi batida ali Defesa do goleiro pôs pra fora Escanteio já cobrado Olha o contra-ataque Vem o time do Quedas Vai fazer o gol Pra fora Ficou sozinho Cara a cara com o goleiro Carlinho Ele bateu cruzado Mas a bola Acabou indo pra fora Foi só um grande susto Que acabou tomando A defensiva do time do Foz Futsal Mas tem que tomar muito Mas muito cuidado Nessas descidas Não pode ficar com Setor defensivo desguarnecido Tem o Serrão nesse time Todo mundo sabe que é um jogador De uma experiência É enorme Quanto tempo já se joga ele No Futsal Paranaense É um jogador de uma qualidade Tremenda né Aliás ele deixou Exatamente o Carlinho Na cara do gol Não fez porque ele errou o chute Porque do contrário A situação teria ficado bem ruim Pra equipe do Foz Futsal Toca a bola O time do Quedas Iguaçu E esse rapaz aí Da cabeleira Descolorido É o Luan É o menininho que jogava aqui em Foz? É ele? Rapaz eu vou ter que confirmar É era parceiro do Roger Aqui em Foz Iguaçu Depois você confirma se é o mesmo Eu vou ver se é 16h52 Soltando pra terminar o jogo No primeiro tempo 0x0 Foz Futsal E Quedas Iguaçu Avança o Neto Bateu de longe ali A bola desviada Foi pra fora Tem reposição O time do Foz Vai pra reposição ali O Foz já cobrado Tentou fazer o toque A bola explode no marcador Vai pra fora Jogo empatado Em 0x0 O Neto se perdeu ali Com a bola E o lateral favorece o time do Quedas Já cobrado Luan O homem da cabeleira descolorida Tem um pagodeiro que tem a cabeleira amarela assim, né Antônio? Como é que é o nome dele? Você que gosta dessas coisas, Antônio? Como é que é? É Rodriguinho? Tiaguinho? Aí é o homem do carnaval lá no Rio de Janeiro, né? É verdade O Meirelles também, né? O Meirelles O Meirelles Ah, então tá certo Bom, só pra confirmar O Luan é exatamente aquele menino Que você sabe que teve uma história Dentro do futebol É... Se eu não estiver enganado Foi no Figueirense, né? Que ele acabou jogando a Copa São Paulo e tal Havaí? No Havaí, foi no Havaí Havaí É, mas esteve lá na cidade de Florianópolis, né? Por um tempo Acabou se contundindo Houve até uma tentativa de colocá-lo aqui no Fós-Futebol Clube e tal Mas a verdade é que o ano passado ele foi pro Cascavel Jogou o futsal E agora tá aí, né? Jogando o futsal Pela equipe de Quedas do Iguaçu, né? E tem que tomar cuidado É jogador que sabe muito, né? É jogador jovem Tem qualidade e tem velocidade Atenção Vinha o time do Quedas do Iguaçu Bora lá Foi pra fora Eu tava vendo uma Essa semana, Washington Senna No Facebook Uma postagem e tal, né? Eu não sei se você chegou a ver Uma brincadeira de Embaixadinhas, né? Primeira falta do jogo Primeira falta do jogo, exatamente Faltando 15 e 30 Em cima do Rodriguinho ali, né? E fizeram a brincadeira, né? O Falcão e mais os jogadores Acho que do City, né? Lá em Lá na Inglaterra e tal Quem não viu Dá uma procuradinha aí E vê só A brincadeira do Falcão Com os meninos de lá, entendeu? Fazendo embaixadinha E fazendo realmente Olha o time do Foz do Iguaçu Bola na trave O Wellington Coco Na cobrança Ensaiada da falta Ele meteu a bola No travessão Você tá vendo de novo Aí no replay? Olha só Quase que ele meteu o Coco pra dentro Ia ser golaço, hein, Antônio? Ia ser, sim Aliás, um belo passe Do Neto, né? De pé esquerdo Como ele sempre joga Ele bateu a falta rasteira De primeira E de primeira também Aí de pé esquerdo Também o Coco experimentou Só que aí Tinha um travessão na frente Pra atrapalhar a vida dele Mas chegou muito bem E o Foz Futsal Pra perto do seu primeiro gol Então essa semana Nós tivemos aí O Falcão brincando De embaixadinha Com o pessoal do Manchester City Ele deu um show Na verdade Pra quem assistiu o vídeo Aliás, quem entrar no meu Facebook Lá Eu compartilhei lá Entendeu? Achei bastante Bastante interessante Quem quiser Realmente ver a habilidade Dá uma assistidinha lá Ele deu um show Nos camaradas O seu Facebook É Toninho Fortunato? Pra te achar no Facebook? É, procura lá Toninho Fortunato Que vai achar Tá certo Fortunato com dois T's É um T só Um outro eu carrego comigo Ah, então tá certo É um no nome E outro comigo Então tá bom Então fica complicado Atenção Olha o time do Quedas Vai bater a bola pro gol Bola Acabou voltando ali O Carlinho Já pôs ela no jogo Com o Serrão O veterano Serrão, né? Mas ainda É, né? Ainda roda, hein? Atenção Bola rolada aqui com o Carlinho Põe isso atrás com o Luan Serrão Fazendo a proteção ali O jogador do Quedas Bota a bola com o Carlinho De novo Esse é o Luan Tentou colocar lá na frente O Magrão acabou Não entendendo a jogada E ficou no meio do caminho E esse Magrão, né? Que aí o torcedor Obviamente tá percebendo, né? Que não é aquele Magrão Que a gente conhece Que já passou por aqui Que jogou no Cascavel Que jogou aí em vários times, né? Aquele é o Everton Magrão Não é Aquele é o Everton Magrão Então esse Magrão aí É um Magrão novo Que surgiu aí Dá pra ver até que Tem cara de menino novo ainda, né? É verdade E é maior Mais alto do que aquele Magrão É, é grandão É É um Um biotipo assim Meio que Do Cime Que joga no Corinthians, né? Alto e Magro, né? Não sei se ele vai ter Todo aquele futsal do Cime, né? Tá aí Tá jogando Tá dependendo do Quedas, né? Tem falta o time do Fosso Futsal Aliás, já cometeu duas faltas O time de queda do Ziguassu Nesse primeiro tempo Faltando 13h43 Pra terminar o primeiro tempo Vai lá bater de longe O Dudu arriscou A bola bateu na barreira E foi pra fora Aliás, essa semana, Antônio Daqui a pouco Não vamos falar do negócio aqui Saiu uma convocação Da Seleção Sub-21 Você tá sabendo, né? A Seleção Brasileira Sub-21 Certo E tem dois jogadores Do Fosso Futsal Que estão nessa seleção É mesmo? É Opa E Se eu não me engano Eu já vou até Eu vou até Confirmar aqui Mas se eu não me engano Os dois jogadores Do Fosso Futsal É o Dudu São, perdão O Dudu E o Ronei Ronei, né? É O Dudu E o Ronei E do Paraná Temos mais um Os dois são na quadra Nesse momento Temos mais um Do Paraná Que é do Guarapuava O Harry Né? Então o Harry Do pôquer Então tem o Harry Potter E tem o Harry Pôquer É Aqui no Paraná Nós temos o Harry Pôquer Então são Três jogadores Aqui É interessante Até brincava Essa semana Antônio Porque são dois jogadores Que não são titulares Do Fosso E agora estão convocados Na seleção É mole É Mas é assim É assim que começa a aparecer Me fez lembrar do Tafarel Quando era reserva Lá no Parma Você lembra? Era titular da seleção brasileira Pois é É E aí? Mas daí eu até brinquei Eu falei Pô, essa seleção Que está mal convocada Ou o Fosso Que está mal escalado? Mas não é nenhuma das duas coisas Não acontece assim É a idade mesmo Não, são jogadores Até 21 anos Que é uma dificuldade Muito grande Em selecionar jogadores Realmente está Está havendo uma escassez De jogadores Nessa faixa etária Para compor Essa seleção brasileira E tem um pouquinho De experiência, né? É E são jogadores Que foram Que vieram a Foz do Iguaçu Indicados pelo Manuel Tobias Que faz parte Dessa comissão, né? Sabe pouco de futsal, né? É Então ele já tem A referência desses jogadores E os jogadores estão indo Então Para a seleção brasileira Sub-21 E provavelmente O Binho não está Nessa seleção, Antônio Porque acabou se contundindo É verdade Ele não está exatamente Por causa disso Senão ele estaria também Nessa seleção E o Romarinho Caberia nessa seleção? Você acha que ainda não? Atenção Olha o ataque do time do Quedas Depois do ataque do Quedas Vem o time do Quedas Tentava ali Preparava para o chute Chegou o Edinho ali O Dinei O Edinho foi quem Travou Olha só, rapaz Tentou meter o O Coco na cabeça ali Na bola ali A cabeça na bola O jogador É De Quedas do Iguaçu O Gale Mas a bola acabou passando Foi para fora O que você estava dizendo A respeito do Romarinho Não, só para dizer Que o Romarinho Está chegando agora É um jogador Que tem habilidade É bem jovem Mais jovem inclusive Que o Binho Acho que ele tem 17 anos Se não estou enganado O Binho tem 19 E sem dúvida nenhuma É um jogador Que já já vai aparecer Nessas seleções Sem dúvida nenhuma É um jogador Que tem um potencial enorme 11h38 Faltando para terminar O primeiro tempo 0x0 Coloca o placar O zero Dos caras Um pouco mais para lá O zero Do visitante é Clica com o botão direito Não, outro, outro Clica com o botão direito É Embaixo X X Põe dois Dois números a mais Ali ó 285 Faltando para terminar 11h20 Faltando para terminar Canal 10 Canal 10 No canal Que você sintoniza No canal 10 Da NET Foz do Iguaçu Aliás, eu quero registrar Aqui, claro que todo mundo sabe Quem conhece futsal Mas, ao ouvir É o cara É o mais responsável Por surgimento desse Fosfutsal Todo mundo sabe disso Mas não custa lembrar Washington Senna É verdade Ele era diretor Presidente Da Fundação De Esportes De Foz do Iguaçu Fundação Municipal De Esportes De Foz do Iguaçu Quando foi criado Aquele time Em 1996 Exatamente Que foi campeão Da segunda edição Da Série Ouro Foi o segundo ano Da Série Ouro O primeiro ano Ainda a Série Ouro Quando deixou De ser taça Paraná Adulto Foi realizado em 1995 O Clube Curitibano Foi campeão Em 1996 O campeonato cresceu O campeonato Se estabilizou Realmente Como a Série Ouro Como a divisão especial E o Foz Futsal Acabou desbancando Justamente o Clube Curitibano Naquele ano de 1996 Vencendo E se tagrando campeão O Carlos Juliano da Silva Que está no banco De reservas Hoje como treinador Desse Foz Era jogador Daquele time Perfeitamente E já tinha sido campeão Algumas vezes Com o Clube Curitibano É ele Depois teve a chegada Do Anderson Então enfim É uma história né Para quem conhece Quem sabe da história Do Foz Futsal Atenção Bola batida Para o gol Olha o rebote Defendeu o goleiro O Henrique Duas vezes apareceu Ali para fazer a defesa Espetacular Você está vendo Ali no replay Olha só Que bobeira Também marcou O jogador Do Quedas Demorou demais Para pôr a cabeça Nela hein Antônio É O jogador Número 7 Do Quedas Que é o jogador Neizinho Ele tinha tudo Para fazer Mas é que também É o seguinte Ele não esperava Que aquela bola Ali fosse subir Porque na verdade O Henrique Olha o Neto Olha o Neto Olha o Neto Bola lá Ganha Tu defende O Rafinha Quase Quase Bola batida Cruzada Olha só O garoto Do Foz Dudu O Dudu Quase Quase fez o gol Ele com a bola Ah não Rodriguinho Olha o Dudu ali A receber a bola O Pereira acabou tocando Nas costas Ele Bola foi para fora Que jogada Dois lances Sensacionais Um pelo lado Do Quedas Que o Henrique Fez uma defesa Parcial E quase ali Que o Neizinho Acabou fazendo O primeiro gol E depois o Neto Com esse chutaço E quase quase O Dudu Abre o placar Para o Foz Olha você sabe Que eu estou tendo Uma surpresa aqui Viu Washington Senna Aí eu não consigo entender Como é que Times por exemplo Como o Quedas Entendeu Como é que está Está mal Mas deve ser Aquela mesma situação Que o Foz Olha o Sidney Quase de novo Deve ser aquela mesma situação Que o Foz Futsal E o Foz Cataratas Iniciou a competição Acaba perdendo jogos Que não estavam No projeto E aí acaba Depois Se arrumando Mas é um time Arranjadinho Contra-ataque do Quedas O Luan passou na esquerda Recebeu Vai bater Chegou por baixo Travando ali o Rodriguinho Bola para fora O time ganhou do Guarapuava Lá em Guarapuava E tal Mas esse Quedas aqui Se perderam Os três pontos Vai vender com um preço É bem inflacionado Vamos ver se não é um time De primeiro tempo Tem espetralho também Nós vamos esperar Ainda falta oito ainda Para acabar o primeiro Às vezes o que acontece É isso Lá em Em quedas Por exemplo O time do Foz Cataratas Foi uma equipe De primeiro tempo Apenas Exatamente O Foz Cataratas aqui Contra o Copagril Na última Quarta-feira Também foi um time De primeiro tempo Faltando oito e vinte Para terminar Tem muito jogo Pela frente ainda Para que os dois Equipes possam mostrar Bom Mas pelo menos É o seguinte O internauta Está podendo acompanhar Uma partida belíssima Um jogo bem disputado Um jogo Entendeu Onde os jogadores Estão afim de De bola Realmente Um futsal bem jogado Tanto que só tem Duas faltas No jogo Até agora Vai mandar Bola para frente Dominou ali Vai Para o gol O Gale Mas acabou Desistindo da bola A bola escapuliu Não teve o domínio Da bola Mas No lançamento Ali Do goleiro Rafinha Se ele domina Seria uma bola Muito perigosa Atenção Vem para o ataque O time do Quedas Olha o Gale Tentava ali armar O Gale A bola escapuliu O dele Foi para fora Vai repor o Serrão Juliano já vai pedir tempo Já jogou o cartãozinho azul ali A tarjetinha azul O Juliano Não jogou a toalha Mas jogou o cartão azul Bola para fora Vamos lá Vai ter o pedido de tempo Tempo técnico Do Fosfutsal Você amigo assinante Da TV Canal 10 E também O internauta Do Futsal Na web Acompanhando aí Então o pedido de tempo Do Juliano Vamos ouvi-lo Vamos apagar Vamos apagar esses minutos jogados Vamos esquecer, beleza? Vamos esquecer Agora nós vamos entrar no jogo agora Vamos começar a jogar Porque nós estamos esperando Tomar o primeiro gol para jogar Não sei qual é a falta de tranquilidade agora De querer jogar de qualquer maneira Tem duas maneiras Ou o cara entra aqui no nosso padrão Ou é para ficar o Sidney no pivô Eu falei A hora que entrou o Sidney Eu falei Faz o passe e anda na paralela O nosso time está fazendo o passe E está torcendo para o nosso companheiro de novo Aí o cara quer trocar Aí eu sou o Juliano Tentar ouvir aqui O técnico Beto Que fala também com o seu time Do jogo Devemos duas ou três bolas No contra-ataque Continuamos marcando aqui na linhão Colocando o pé E saindo de velocidade no contra-ataque Só nós não podemos Só que nós não podemos Nós temos que ter cuidado Quando os caras abrirem a bola aqui Essa dúvida Esses nossos dois homens Que não pode ter dúvida Tem que morrer junto abraçado É Se há uma preocupação de um lado Do outro Não é diferente Mas o que o Juliano falou Mais fácil Melhor para o técnico É verdade Foi batido ali Por cima do gol Tiro de meta Vai para o jogo O time do Foz Rodriguinho O Coco passou ali Ele trouxe para a direita Atenção Olha o Rodriguinho Brigando por ela Entrou ali o Sidney agora Já estava no jogo Olha o Sidney Buscando espaço O Coco sabiamente deixou a bola sair E já teve o lateral cobrado 0 a 0 o jogo aqui no ginásio Costa Cavalcante Futsal na Web TV Canal 10 Juntos acompanhando A divisão de elite do futsal paranaense Olha o contra-ataque Neto Sid Rodriguinho Apareceu o Neto de novo Sid no jogo Olha o Neto acabou atrapalhando o Rodriguinho Perdeu a bola para o Luan Magrão põe a bola atrás Para começar tudo de novo Carlinho Tocou para o Serrão Luan Botou ali no No ponto futuro Como dizem Mas ele acabou não alcançando Esse menino tem uma história Né Antônio Nessa Taça São Paulo mesmo Que ele acabou tendo problemas até no time do Havaí Porque ele acabou perdendo um pênalti Né no jogo decisivo Né Numa disputa decisiva Na Taça São Paulo Excepcional Aí o time chegou no momento decisivo Né E aí numa decisão para os pênaltis Né Ele Foi decisivo o pênalti dele Porque acabou desclassificando Né o time do Havaí Exatamente O time do Havaí acabou ficando fora E Não foi contra o Corinthians Foi no ano que o Corinthians foi campeão Isso né Eu não lembro exatamente Eu não lembro contra qual time foi Que ele acabou sendo desclassificado Era a semifinal Né Meu tablet não está funcionando mais tão bem assim É Mas era o garoto Luan Era uma grande promessa no futebol Depois acabou se machucando E no futsal ele fazia dupla com o Roger No time da Deaf Olha só que batida para o gol Por falar em Adeaf Em Roger Em garotos Em parceria Antônio O Joel de Loco estava aí O agente do começo do jogo Eu dei um abraço nele inclusive Ele está ali em cima né Se focalizar ali Está de camisa Camisa esverdeada Vamos dizer assim Está morando no litoral Está descansando Né Ele está com um probleminha de saúde Médico inclusive proibiu ele até de De caminhar na praia Né Mas ele está morando no litoral paranaense Falou Estou tranquilo Estou na boa Estou descansando Estou cuidando da vida Falou Eu ordei um pouquinho né Porque não estou podendo nem caminhar E tal O médico proibiu Mas está tudo certo Está visitando o Foz do Iguaçu Joel de Loco Grande Joel Para mim um dos grandes treinadores Que eu já Já tive prazer de De estar E ver né O trabalho dele né Principalmente aqui nesse Costa Cavalcante Esse já tirou leite de pedra Viu Aston Senna Esse Posso te garantir É verdade O que fez pelos times Pelo time da Deaf Pelo time da Serp Né É Tem muita gente que E até mesmo do Cascavel né Exatamente Tem muita gente que fala Do Joel até com desdenho Assim entendeu Porque Ele não é um cara fácil né Ele é birrento Ele é marrento Ele Como se diz Ele é aquele treinador Que exige né Então alguns jogadores Ficou na história dele E tal né Mas quem entende ele Exatamente como profissional Sabe Tempo Sabe como Como que é a história Do Joel Vamos ouvir aqui o técnico Beto Beto Nunes Beto Nunes Excelente Mas o segundo homem Quando começar a rodar Tem que começar a olhar Ó Tem que começar O cara que dá o passe Mas só o cara tá entrando rodado Aqui ó O que ele tá fazendo Ele tá trazendo o nosso Pro lado direito E tá indo batendo lá Então esse homem aqui ó Que tá em cima Vai junto Porque ele é rodado Não larga Morre abraçado E outra coisa gente Fazer bola de tempo Dos dois lados Muito bem Ouvimos o Beto Vamos ver o que o Juliano Tem pra falar Se mudou alguma coisa No time Nesse momento né O cara não pode ficar Torcendo um pouco Com o companheiro Fez o passe Aproxima pra finalização Então não vai acontecer nada Fica lá Muito bem Ouvindo os dois treinadores Um preocupado ainda Com o sistema de marcação E o Juliano Dizendo o seguinte Olha Você tem que fazer a jogada Mas se não houver aproximação Pra fazer a finalização Vai ficando complicado Quer dizer Nunca vai chegar ao gol né Porque sempre vai Prevalecer a marcação Aí você tá pedindo Tocou entendeu Quer dizer Encosta né Faça Passe pra receber E pra definir a jogada E o Joel tá aparecendo Na tela aqui agora Muito bem Joel de Loco Grande Joel de Loco Joel de Loco Batendo um papinho lá Com a rapaziada Atenção Vem o time do Quedas Bola rolada pro Serrão Ele tentou ali Chegou a defensiva Com tudo ali O Rodriguinho Depois o Marcelinho Olha o Faça Olha o Rodriguinho Vai fazer o gol Que defesa do Rafinha Espetacular Que defesa do Rafinha Nós vamos ver esse lance No replay Olha só A defesa do Rafinha Espetacular Antônio Foi o Ronei Que fez esse lançamento Bela defesa Foi o Ronei Até você chamou o Rodriguinho Mas acho que foi o Ronei Número 17 Que percebeu Que o goleiro Tava adiantado Deu um tapa por cima Mas o Rafinha conseguiu Espetacularmente Se recuperar Porque senão Ia ser um gol histórico Aqui no Costa Cavalcante Marcelinho Esse é o Edinho Bola com o Dudu E o Ronei Dois seleções Seleção brasileira Na quadra Dudu Edinho Encara a marcação Para Tentou trazer ali pro chute Mas acabou deixando A bola com o Dudu Bola vem pro Marcelinho Se passar é perigo E passou Olha o Marcelinho Vai fazer um golaço 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 Do Marcelinho O Camisa 9 Do Façutsal Faz um golaço Aqui no Costa Cavalcante Ele levou Na conversa O marcador Quando o goleiro saiu Ele meteu Por cobertura Balançou a rede Que gol Faltando agora 3 e 16 Para terminar o primeiro tempo Marcelinho Tira o primeiro zero No placar O Façutsal tem um Quedas não tem nada Com toda a categoria Com toda a categoria Com toda a capacidade Que a gente conhece Do Marcelinho Recebeu de novo Ali na frente Quase Tentou de cabeça Mas eu acho Que o Rafinha Dessa vez Abusou Na verdade Da qualidade Do Marcelinho Porque ele chegou Com tanta vontade O lençol Já Atenção Já ganhou O lençol Do Marcelinho Já não vai ter frio Não vai sofrer Com o frio Na madrugada Eu acho que ele ganhou Um cobertor Mesmo que seja Aqueles ali Do outro lado Da ponte Entendeu Esquenta também Fala assim Antônio Chama-se OLP OLP É Que é o outro Lado da ponte Ah OLP Perfeitamente Toca a bola Ali o Ronei Mas O cobertor é bom Vai bem Está começando A ficar friozinho Já Lá em Quedas Eu tenho certeza Que é mais frio Que aqui É né Normalmente é Atenção Toca a bola Ao tíbrio Quedas O magrão Trouxe para o pé direito Abriu ali com o Gale Gale bateu Em cima Do Marcelinho O capítulo Do time do Fosso Futsal Põe a bola para fora Tem lateral O time De Quedas Viguaçu Agora aquele puxão De orelha Vai aí para o 2 e 5 Tema de goleiro linha 55 Pardal está agora Fazendo a condição De goleiro linha Para o time do Quedas Acho que ele chuta bem Senão não estaria fazendo Essa condição É Olha só Rapaz Que jogada Você lembra do Herald Antônio Lembro Então o Herald Era um jogador Que jogava no São Paulo Ele foi ponta esquerda No time do São Paulo No futebol de campo Nas categorias Juvenil Me parece Até juvenil E aí foi jogar no futsal E foi para o gol E de vez em quando Ele ia para a linha Você lembra disso? É uma pata atômica Tinha uma paulada Rapaz Exatamente Fez quantos gols Aqui né É Foi exatamente Aquela história Quando começou Se inventar A história De goleiro linha Aquela coisa toda Mas ele já saia Para ser mais um Mesmo num jogo normal Mesmo sem essa Ação de goleiro linha Característica Que o time perdeu Depois Com o Facó Que já não era Um bom chutador Era um bom goleiro Mas Não era o forte dele Sair para chutar E Mais recentemente Nós temos O goleiro Doni Que joga bem Com os pés também Tem uma série De situações De goleiros bons Que hoje Vem fazendo trabalho Magnífico Dentro do futsal Tanto aqui No Paraná Quanto no futsal nacional Aliás Hoje O goleiro Não pode ser mais Aquele que fica Embarque de três pau A história do futsal Mudou totalmente Nesse aspecto Na nossa época O goleiro só se ferrava Para não dizer outra palavra Ele tinha que ficar ali Ele não podia Sair fora da área Ele não podia Chutar Tinha uma série De coisas Quer dizer O goleiro só estava ali De besta mesmo Era só para Era só para levar gol mesmo Não podia fazer outra coisa Então Ele tinha que ser bom Para segurar de tudo O cara podia chutar De dentro da área Levava bolada De tudo quanto é lado Viu Antônio Mas só tem uma coisa Que fica embaixo Dos três paus Antônio A linha de fundo Pode ser que sim Também Mas o goleiro Tinha que ser bom Se ele não ficasse ali Era problemático O negócio Está certo Para cobrança Da falta ali O Serrão Tentou fazer a abertura Ali o Serrão Foi nada Lá na frente Terminar o primeiro tempo Justa vitória Do Fosso Do Fosso Por enquanto Do puxão Do puxão de orelha Também não estaria acontecendo Para terminar esse jogo Para terminar esse jogo aqui O menino O menino não entende da bola Se conseguisse esse rebote E o Betão Come o figo dele ali O Beto Nunes Chamando a atenção Para cobrança ali O Pereira E o Neto põe a bola Só para terminar o primeiro tempo Está aí zerado O cronômetro Final de primeiro tempo Um para o Fosso Futsal Zero Para o Quedas Iguaçu Antônio Fortunato Vou falar aqui com o jogador Neto Um bom primeiro tempo Bem disputado Mas acima de tudo O time conseguiu fazer O que era mais importante Sair com esse gol Tivem bastante chance E tem que cuidar O time deles é um time rápido Que tem um contra-ataque muito rápido E sem que fazer os gols Ele está tendo chance E o Futsal tem que fazer Senão depois não adianta chorar Vamos ouvir aqui também O Marcelinho Que acabou fazendo O primeiro gol Aliás um belo gol Marcelinho Falando para o Futsal na web Dá uma viradinha Para a nossa câmera aqui Até para o internauta Que está acompanhando A nossa transmissão Sabendo de você De volta a Fosso Iguaçu Que belo gol Olha com toda sinceridade Fazia tempo que eu vinha Eu tinha o desejo De ver um gol Como eu vi esse De você aqui Porque a gente conhece A sua história do Futsal Mesmo aqui e fora daqui É realmente Meu primeiro gol no ano Aqui a gente não vinha Com a maré muito boa Errando alguns gols Até por um pouco De desatenção Mas acho que a fase Voltou novamente Sei da minha qualidade Eu acho que o jogo Eu acho que o jogo está Está um pouco morro Nós temos que se ligar Um pouquinho mais Mas não acabou o jogo não O gol é importante Mas tem muito jogo pela frente Está certo aí o Marcelinho Falando aqui no Futsal na web .com.br Junto com a TV Canal 10 Junto com a TV Canal 10 O time do Quedas já Correu ali para o vestiário E é isso Primeiro tempo Está valendo É isso aí Washington Senna Um belo gol do Marcelinho E 1x0 para o Foss Resultado parcial No segundo tempo Vamos ver como é que Vai se comportar As duas equipes Como você disse Esse Quedas É um time de primeiro tempo Ou de dois tempos de jogo O Foss A gente já conhece a história Beleza E nós vamos então Para o nosso intervalo Aqui também Já já Nós voltamos Com o segundo tempo De Foss Futsal e Quedas Iguaçu Valendo pela nona rodada Do campeonato parnaense De futsal Da série ouro Para você que está vendo Em reprise O jogo Disputado no sábado Dia 11 de maio De 2013 Já já Voltamos Aqui no Futsal no Web E na TV Canal 10